Olá, me chamo Felipe Sousa do Silva, sou acadêmico do sétimo período de agronomia do IFRO Campus Arquemes e estou aqui hoje apresentando essa atividade proposta pelo programa Fito no Campo, Identificação e Manejo de Doenças de Plantas, onde o responsável pelo programa é o professor doutor Luciano Venturoso, juntamente com o Departamento de Extensão da Instituição. Hoje estarei apresentando a vocês a doença conhecida como brusone no arroz. Ela é considerada como a doença mais importante na cultura do arroz no Brasil e em diversas partes do mundo. A sua distribuição no território nacional é bastante ampla, sendo encontrada desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. Por isso, vou apresentar a vocês desde a etiologia, a sintomatologia e, por fim, as formas de manejo para remediar essa doença. Começando com a etiologia, a doença é causada pelo fungo Magnofort grisia, que corresponde ao estágio anamórfico do Piricularia grisia. Possui como hospedeiro o arroz e o fungo é perpetuado através da formação de esporos assexuais ou conídeos, que são as estruturas de resistência do patógeno. Assim como outros patógenos, esse também pode ser propiciado mediante os fatores ambientais. O patógeno pode sobreviver na forma de micélio ou conídeo em restos culturais ou em sementes e plantas de arroz que permaneceram no campo. As sementes infectadas constituem a fonte primária do inóculo do patógeno e a sua disseminação acontece principalmente por ventos. O orvalho favorece a proliferação do fungo como a temperatura ideal para o desenvolvimento da brusone variando de 20 a 25 graus. O desenvolvimento da infecção é acelerado quando a umidade relativa for superior a 93% e a baixa umidade do solo acaba também favorecendo a ação do patógeno, já que tem-se o aumento do nitrogênio solúvel dentro do tecido da planta e uma menor absorção de ácido sílico. Sobre os sintomas, a brusone pode ocorrer em todas as partes aéreas da planta, desde os estágios iniciais de desenvolvimento até a fase final de produção de grãos. Nas folhas, os sintomas típicos iniciam-se por pequenos pontos de coloração castanha que evoluem para manchas elípticas com extremidades agudas. Essas plantas crescem no sentido das nervuras, apresentando um centro cinza e bordos marrom avermelhados, às vezes circundados por um halo amarelado. O centro é constituído por um tecido necrosado, sobre o qual são encontradas estruturas reprodutivas do patógeno, e a dimensão do bordo está diretamente relacionada com a resistência da variedade e com as condições climáticas, sendo que estreita ou inexistente às variedades muito suscetíveis. As manchas individualizadas podem coalescer no sentido das nervuras e a redução da área foliar fotossintetizante tem um reflexo direto sobre a produção dos grãos. Nos colmos, mais precisamente na região entre nós, os sintomas evidenciam-se na forma de manchas elípticas escuras, com centros cinzas e bordos marrom avermelhados. As manchas crescem no sentido do comprimento do colmo, podendo atingir grandes proporções. Os esporos dos patógenos podem estar presentes sobre o tecido necrosado das lesões, e os sintomas característicos do nós são lesões de cor marrom, que podem atingir as regiões do colmo próximas aos nós atacados. Como é visto na imagem central, em que a seta aponta para a lesão. As lesões provocam ruptura no tecido da região nodal, causando morte das plantas situadas acima deste ponto e a quebra do colmo, que no entanto permanece ligada à planta. Já nas panículas, a infecção do nó da base é conhecida como brusone do pescoço, e tem um papel relevante na produção, já que o sintoma se expressa na forma de uma lesão marrom que circunda a região nodal, provocando o estrangulamento da planta. Quando as panículas são atacadas, imediatamente após a emissão, até a fase do aparecimento dos grãos leitosos, a doença pode provocar um coxoamento total das espiguetas. As panículas se apresentam esbranquiçadas e eriçadas, sendo facilmente identificadas no campo, como na imagem em si. Quando as panículas são infectadas mais tardiamente, ocorre redução do peso dos grãos ou a quebra das panículas na região afetada, caracterizando o sintoma conhecido como pescoço quebrado. Sobre as formas de manejo, os prejuízos causados pela brusone em arroz podem ser reduzidos significativamente através do uso de variedades resistentes ou moderadamente resistentes, de práticas culturais e de uso de fungicidas no tratamento de sementes. O uso de variedades resistentes ou moderadamente resistentes é aplicado em diversas situações, como, por exemplo, a do sistema irrigado, onde deve-se utilizar variedades com bom nível de resistência e manter-se uma lâmina de água sobre o solo durante todo o ciclo. Isso pode reduzir o risco da doença. Já no sistema sequeiro, pode-se ocorrer a deficiência hídrica, o que torna a planta mais suscetível à brusone. Por isso, é importante a escolha das variedades corretas para cada sistema anticultivo e local. Atenção às práticas culturais, como a aração mais profunda, que permite um enraizamento mais aprofundado das plantas e reduz o efeito do estresse hídrico e também deve-se utilizar sementes adidas certificadas, livres dos patógenos. O excesso de nitrogênio pode aumentar a suscetibilidade da doença, mas a deficiência também pode predispor à planta brusone. Por isso, é necessária uma realização de adubação nitrogenada balanceada. Outros pontos que devem ser considerados são a densidade e o espaçamento de plantio. A alta densidade das plantas e menor espaçamento pode favorecer o estresse hídrico e a doença na cultura do arroz. Por fim, o uso de fungicidas. Os fungicidas podem ser utilizados no tratamento de sementes, como o carboxinho tirã, e para a pulverização na parte aérea das plantas de modo preventivo. Caso a lavoura apresente algum sintoma da doença na fase vegetativa, a aplicação do fungicida deve ser realizada imediatamente. A proteção das plantas com a aplicação de fungicidas deve ser realizada quando se utiliza variedades suscetíveis ou moderadamente suscetíveis. No Agrofit, existem a indicação de 78 produtos comerciais registrados por a brusone no arroz. Lembrando sempre que, caso precise utilizar mais de uma aplicação de fungicida, utilize produtos com modo de ação diferentes para reduzir a probabilidade da resistência do fungo. Bem, essa foi a minha apresentação. E caso tenham ficado com dúvidas, entre em contato com os e-mails em destaque. E obrigado pela atenção.